Oi meninos, prontos para o desafio Vanish? Sim! Por 60 dias vocês só vão usar 4 looks. Eu vou usar só sabão. E eu, sabão e Vanish. Vou mostrar como funciona. Além de remover manchas e maus odores, sua nova fórmula evita que a cor passe de uma roupa pra outra. Vanish agora é multi-power. Tira manchas, maus odores e realça as cores. Uau! Acompanhe o desafio. Segue a gente. Use Vanish. Acompanhe.